Glória a Deus! Por um minuto pra passar Ele dá o livramento no momento certo E precisar Esclarece o fim Põe a luz pra mostrar a saída Quando o diabo pousa as fotos em mãos Reservando sempre a sua vida Porque pra livrar o justo Deus estoura uma cidade Faz caí no chão Deus é sempre fiel Pra livrar o céu do ser Sempre fiel Já vai deixar você caminhar Sempre fiel Não te deixa o ar atrás olhar Sempre fiel Não dá força ainda Não dá pra você Cantar Sempre fiel Já vai deixar você caminhar Não dá pra você Cantar Sempre fiel Não te deixa o ar atrás olhar Sempre fiel Não te deixa o ar atrás olhar Não dá força ainda Não dá pra você Cantar Não dá pra você Não dá pra você Não dá pra você Não dá pra você Cantar Seus inimigos e põe-nos pra outra saída Tanto escapem com suas mãos, reservando sempre a sua vida Porque a traída é o susto, pra destrói uma cidade pra sair no chão Deus é sempre fiel pra livrar os céus teus Sempre fiel, jamais deixa você pra passar Sempre fiel, não te deixa parar pra chorar Sempre fiel, te dá volta e na luta faz você cantar Sempre fiel, te dá força pra você Se faz passar pelo fogo, ainda sobreviver E nos espíritos, te levanta, não te deixa ferir Certa as águas, caminha só pra você Sempre fiel, não te deixa parar pra chorar Sempre fiel, não te deixa parar pra chorar Sempre fiel, te dá volta e na luta faz você cantar Sempre fiel, te dá força pra dizer Se faz passar pelo fogo, ainda sobreviver E nos espíritos, te levanta, não te deixa ferir Sempre fiel, te dá volta e na luta faz você cantar Só pra 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 você cantar Tchau Tchau